Vamos lá. Boa tarde. Para os que não me conhecem, eu sou Marcos Granato, sou coordenador de museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Nós estamos começando mais uma um evento do nosso Mastecolóquia, que é a série de palestras que o Mastecolóquia desenvolve há muitos anos. E hoje nós temos o prazer de ter conosco a professora Karen Christine Barbosa. Vou apresentá-la brevemente para vocês. Ela é bacharel em gravura pela Escola de Belas Artes aqui da UFRJ, pós-graduada em conservação de bens culturais também pela mesma universidade e pós-graduada com especialização em conservação e restauro de bens culturais móveis pela UFMG. No momento, ela é doutoranda em conservação e restauro de bens culturais e investigadora do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Ela coordenou o Departamento de Conservação e Restauro do Museu de Arte de São Paulo, MASP, entre 1999 e 2017, e tem largo trânsito de experiências em instituições de conservação e restauro estrangeiras. Sua área de investigação e interesse é sobre poluentes em microclimas de museus, bibliotecas e arquivos, com ênfase para o diagnóstico, controle e estratégias para a sua mitigação. O tema da palestra que vocês terão prazer de assistir hoje é Poluentes em Museus, Bibliotecas e Arquivos, o conhecimento como ferramenta fundamental para uma melhor gestão de riscos. Karen, naturalmente você vai ter um período aí, uma hora mais ou menos, para fazer a sua palestra e nós vamos seguindo aqui os comentários e ao final nós abrimos para perguntas e para o debate. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu, Karen? Eu que agradeço pelo convite. E se eu me prolongar muito, você pode cortar sem problema algum. Bom, eu vou começar a fazer a apresentação e vou pedir para o Renato me auxiliar passando os slides. Enfim, antes de iniciar a apresentação hoje, eu gostaria de fazer uma breve para vocês entenderem um pouco o contexto desse tema. Ele faz parte do meu projeto de investigação sobre poluentes em museus, bibliotecas e arquivos na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Eu iniciei esse projeto de tese pensando no micro, em desenvolver uma investigação sobre o efeito de determinados poluentes sobre pigmentos específicos em pinturas enclausuradas em vitrines. Mas logo a partir do meu primeiro inquérito internacional distribuído e com a visita a museus portugueses, onde desenvolvi meus casos de estudo, além de já conhecer previamente a realidade dos museus brasileiros durante o tempo que trabalhei no MASP, eu entendi que havia um longo caminho a percorrer, ainda a nível macro sobre os poluentes e a qualidade do ar interior. Além disso, vivemos mudanças climáticas importantes a nível mundial. O aquecimento global está presente e é preocupante. Com o aquecimento, as temperaturas elevadas intensificam as reações químicas dos compostos no ar. Ao mesmo tempo, é necessário encontrar soluções sustentáveis para melhorar a qualidade do ar no interior dos edifícios. Não se pode desvincular os poluentes que são danosos para a saúde dos poluentes que são danosos para os bens culturais. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar é responsável por 7 milhões de mortes todos os anos, além da diminuição de anos de vida saudável. Bom, o trabalho que eu apresento hoje, ele tem o objetivo de estimular a comunidade de conservadores, restauradores, gestores e profissionais de museus, bibliotecas e arquivos, de modo geral, a pensar sobre os poluentes de uma forma macro. Lembrar que o conhecimento é a melhor ferramenta que podemos expor na gestão de riscos. Bom, a apresentação hoje, ela se divide basicamente nesses tópicos que eu coloquei, a introdução, os principais poluentes e seu efeito sobre o objeto, a mitigação, estratégias e metodologias, o controle, o resultado dos inquéritos que eu distribuí, de forma bem sucinta, e a rede temática que finaliza todo esse projeto. Desculpa se eu falar algumas palavras, tipo controlo, ou se tiver por acaso uma umidade relativa aí com H, mas é muito por conta do português aqui de Portugal. O segundo slide, por favor. A Organização Mundial da Saúde, ela define poluentes como qualquer substância presente no ar ambiente, que possa ter efeitos nocivos na saúde humana ou no ambiente em sua globalidade. Danos causados por poluentes no ar não é um fenômeno exclusivo nos tempos atuais. É constatado desde a era pré-histórica, quando as fumaças provenientes das fogueiras deixaram escuras as pinturas rupestres no interior das cavernas. O próximo, por favor. Quem nunca ouviu falar da última restauração dos afrescos de Michelangelo na Capela Sestina, entre 1980 e 1994, quando foi removida a camada negra proveniente da fumaça de velas que ali queimaram durante séculos? Na foto, detalhe do profeta Daniel antes e depois do restauro. O próximo, por favor. Talvez o episódio mais citado em publicações sobre poluentes em ambientes de museus seja o caso da National Gallery, que entre o século XIX e a primeira metade do século XX se deparou com sérios problemas causados pelas atividades industriais e sistemas de aquecimento e iluminação em uso à época, produzindo concentrações elevadas de foligem e de óxido de enxofre. Nos museus e arquivos, começaram a observar o depósito de foligem nas pinturas e a fragilização de papéis e encadernações de couro dos livros. Na ocasião, a National Gallery iniciou um processo de proteger suas pinturas com vidros frontais para mitigar os riscos. Em 1952, centenas de pessoas morreram em Londres durante cinco dias de níveis altamente elevados de poluição. No Brasil, os padrões de qualidade do ar estaduais foram inicialmente estabelecidas em 1976 pelo decreto estadual de número 846876 e os padrões nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA e aprovados posteriormente pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Na Europa, o site da European Environment Agency, que é uma agência da União Europeia incumbida de prestar informações corretas e independentes do ambiente e da qualidade do ar, pode fornecer algumas informações úteis sobre o tema. O próximo, por favor. No contexto da conservação do patrimônio, a exposição a uma atmosfera rica em poluentes pode colocar em risco objetos importantes de um acervo, quer esteja em museus, galerias, bibliotecas ou arquivos. Nas últimas décadas, publicações importantes sobre poluentes em ambientes culturais foram lançadas. Thomson, da National Gallery, publicou o The Museum Environment em 1978 e reeditou em 1986. A Pamela Huttfield, do Museum of Fine Arts de Boston, em 2002, publicou o Polutantes in the Museum Environment e, em seguida, Tetreault, do Instituto Canadense de Conservação, em 2003, publicou o Airborne Polutantes in Museum Galleries and Archives, que é uma referência nessa área de poluentes. E outro que a gente não pode deixar de mencionar é a publicação da da Cecilia Grisbachs, do Gat Considência Institute, em 2006, com o Monitoring of Gases Polutantes in Museum Environment. Esse livro dela, ele é bem específico sobre metodologias de monitorização de poluentes. O tema foi também investigado por outros autores, como David Thicke, do British Heritage, que tem várias publicações a respeito. Pela Chevec, cuja tese de doutoramento é sobre os poluentes e no interior de vitrines e poluentes emitidos com materiais de construção em ambientes de museu, além de poluentes emitidos de materiais de restauração. O Brimbelcom, da Hong Kong University, e ainda vários outros investigadores, que aqui eu não vou nem chegar a mencionar. É o próximo, por favor. Ainda considero relevante mencionar que nas últimas décadas, vários foram os projetos europeus que conduziram investigações sobre o tema dos poluentes, quando muitos dispositivos e metodologias foram desenvolvidos. A destacar, o ANSCP, com o desenvolvimento do Glass Slide Dosímetro, um dosímetro de vidro, o Master, com o desenvolvimento do Early Worn Dosímetro, for organic material, que é um sensor precoce de poluentes. O Mimic, que explorou a tecnologia dos cristais fioselétricos de coaxo. O Impact, que desenvolveu um software como ferramenta auxiliar na gestão de risco, site disponível no final da apresentação. O Sensor Gun, que também utilizou a tecnologia dos cristais de coaxo, mas revestidos com chumbo, pois fazia parte da conservação de um órgão em chumbo em uma igreja na Polônia. Este projeto específico, ele contou também com a participação de um brasileiro, o André Ficchioli, da USP, que posteriormente desenvolveu várias outras investigações baseadas na tecnologia dos PQC, em ambientes culturais brasileiros. Ainda o Propent, que explorou a eficácia dos três dosímetros juntos, o EWO, o PQC e o GSD, e investigou a qualidade do ar no interior de molduras microclimáticas de pinturas. O Museco, em 2013, que desenvolveu o Datalogger Eco, cujo princípio é a corrosão de metais, medida pelas alterações na resistência elétrica, podendo utilizar de vários tipos de materiais disponíveis comercialmente, esse esse Datalogger. Sendo um Datalogger, ele irá fornecer uma leitura contínua e ainda o projeto Memory, que desenvolveu a tecnologia Memory, que consiste em um dispositivo com dois sensores, já conhecidos de projetos anteriores, o EWO e o GSD, eles foram compactados num único dispositivo e a leitura deles é feita em situ. Então, eles têm uma maquininha e essa maquininha, ele, ela, esse leitor, né, na verdade, ele passa as informações para o PC, vai para um software. Enfim, mais, mais um slide, por favor. Mais recentemente, os projetos Apache, Sensemate, Nemosine, Collection Care, também projetos europeus, exploraram metodologias de suporte à tomada de decisões, baseado em sistemas modulares. Eles priorizaram o desenvolvimento de dispositivos, absorvedores econômicos e embalagens de acondicionamento, visando atender museus de médio e pequeno porte. O projeto Apache, que teve a sua divulgação no Brasil através do conservador e restaurador Antônio Mirabli, desenvolveu absorvedores de poluentes sustentáveis de diversos tipos, a base de óleo castor, compósitos à base de sílica e aerogeis. E ainda utilizou a tecnologia NFC, que é o Near Field Communication, em sensores da Tyndall, como dispositivos econômicos para medição de temperatura e umidade relativa dentro de embalagens e caixas. Ainda desenvolveu embalagem de cartão com desempenho térmico melhorado, capaz de estabilizar a temperatura e umidade relativa, explorando as características dos compostos poliméricos, entre outros. O projeto também contou com a tecnologia de software desenvolvida anteriormente pelo projeto Impact, da University College de Londres. O projeto Nemosine, que tivemos uma apresentação através da rede temática, recentemente, com a professora Maria João Mello, da Universidade de Nova de Lisboa, foi um projeto que objetivou o desenvolvimento de uma embalagem inteligente para filmes de acetato e nitrato de celulose, cuja tecnologia também poderia ser implementada por outros objetos suscetíveis. A embalagem é composta por detectores de ácido acético, óxidos de azoto, ácido nítrico e nitroso, absorvedores de umidade de ácido acético com redes metal-orgânicas, como absorvedores. Ainda a idealização da embalagem como um todo, composta por materiais à base de polipropileno, que foram desenvolvidos durante o projeto. Todos os sensores enviam informações por bluetooth a uma base de dados do desktop. O projeto SenseMAT priorizou o desenvolvimento de multissensores para medição de temperatura, umidade relativa, coves, corrosão, materiais particulados, luz e vibração, que fossem de baixo custo e ligados a um sistema inteligente online, de forma a facilitar a tomada de decisões nas instituições. O projeto Collection Care, semelhante a todos os outros projetos aqui mencionados, também desenvolveu sensores para medição de temperatura, luz, poluição do ar e vibração, em um software para onde os dados todos são transferidos de forma remota. Mais um, por favor. O Canei de Conservation Institute, ele estabeleceu os dez principais agentes de deterioração dos objetos culturais em museus, bibliotecas e arquivos, já conhecidos no meio da conservação, entre os quais os poluentes estão inseridos. Entretanto, monitorizar poluentes no interior desses edifícios é ainda hoje uma prática pouco habitual na maioria das instituições. E é esse o tema que eu explorei um pouco mais tarde. O próximo, por favor. Então, com o que devemos nos preocupar? Para perceber melhor o ambiente em que o acervo se encontra e gerir os riscos, é necessário conhecer o todo. Alguns materiais são conhecidos por serem fontes de determinados poluentes, sendo assim uma primeira análise sobre os materiais que constituem os objetos do acervo e o espaço onde estão inseridos pode ser de grande valia. A próxima, por favor. Questões relevantes que podem auxiliar na gestão de risco. Os materiais que constituem um acervo, eles são suscetíveis a determinados poluentes? Eles são possíveis fontes de poluentes? Os materiais de construção no interior dos edifícios? De que são feitos? Madeira, MDF, aglomerados, borrachas, concreto? A tinta utilizada nos revestimentos de paredes e divisórias? Secagem por coalescência, secagem oxidativa? Com que frequência que as paredes são pintadas? Qual é o tempo que é dado de secagem para essas paredes? Tetro aconselha que sejam utilizadas tintas como secagem por coalescência, como as emoções ou látex, mas jamais tintas com secagem oxidativa, como os olhos. Mesmo com as tintas com secagem por coalescência, ainda assim ele aconselha que deixe secar por quatro semanas para evaporação dos compostos voláteis, antes de introduzir os objetos do acervo no espaço. Quais são os produtos utilizados na limpeza dos espaços, dos pisos, das vitrines, dos mobiliários? O espaço possui sistema de ar-condicionado? Esse sistema possui filtro de partículas? Possui filtros moleculares, ou seja, de gases? Com que frequência é feita a manutenção desse sistema? Qual é a taxa de renovação de ar no espaço? Materiais de construção das vitrines, de que são feitas? Essas vitrines? Já se atentou ao cheiro no espaço, em caixas ou em vitrines? Monitoriza a temperatura e a umidade relativa? Os objetos cujos materiais são possíveis fontes poluentes, eles são armazenados, separados dos demais? Bom, para garantir uma boa qualidade do ar, não basta medir os poluentes, é preciso perceber a sinergia do espaço. Cada espaço é único e cada instituição precisa fazer este exercício constante de perguntas e respostas. O próximo, por favor. Os principais poluentes gasosos e materiais particulados. Alguns poluentes, eles são emitidos diretamente de suas fontes e são conhecidos como poluentes primários, como dióxido de enxofre, enquanto outros são formados no ar como poluentes secundários, através de processos complexos fisico-químicos, como os nitratos, sulfatos e carbonos orgânicos. Adicionalmente, os poluentes podem ser divididos em dois grupos distintos. Aqueles gerados no exterior, que podem facilmente infiltrar no interior, e aqueles gerados no interior dos edifícios. principais poluentes gerados no exterior são dióxido de azoto, o ozono, dióxido de enxofre e os materiais particulados. E os principais poluentes gerados no interior são ácido acético, ácido fórmico, formaldeído, acetaldeído e sulfureto de hidrogênio. Tetua, em sua publicação de 2003, aponta como sendo sete os principais poluentes em museus, onde indica o ácido acético, o sulfureto de hidrogênio, dióxido de azoto, o ozono, material particulado, dióxido de enxofre e ainda inclui os vapores de água, a justificar que a umidade relativa incorreta está relacionada com os danos químicos, físicos e biológicos dos objetos. Atualmente, mais de 400 compostos orgânicos e inorgânicos são considerados poluentes do ar interior em edifícios. Aqui, colocando somente os principais poluentes conhecidos, o que não significa que outros não sejam danosos. O próximo, por favor. Dentre esses poluentes que eu acabei selecionando para falar um pouquinho, o ácido acético é um ácido carboxílico, de odor pungente, azedo, que remete ao cheiro de vinagre. É emitido por madeiras, principalmente o cedro e o carvalho e subprodutos delas, como os aglomerados, o MDF, os contraplacados, por alguns adesivos de silicone, tintas, linóleo, acetato de polivinilo e certos produtos de limpeza, sendo também ele um produto derivado da degradação do acetato de celulose. Filmes de acetato de celulose são afetados pela síndrome do vinagre, libertando concentrações elevadas de ácido acético. O ácido fórmico é um poluente bolátil pertencente ao grupo carboxila. Apesar de ser considerado um poluente primário, pode ser adicionalmente um poluente secundário, formado a partir da oxidação de forma aldeído. Suas principais fontes são a madeira e seus subprodutos. Tende a ser danoso para os metais, especialmente o chumbo, materiais calcários, papéis, têxteis e materiais à base de proteína. O formaldeído foi considerado cancerígeno pela International Agency for Research on Cancer em 2004. É um aldeído utilizado principalmente na produção de vários tipos de resinas. As resinas fenólicas de ureia e de melanina têm ampla utilização como adesivos e aglutinantes em subprodutos de madeira, polpas de papéis, na indústria de fibra de vidro sintética, na produção de plásticos e camadas de revestimento e na finalização de têxteis. A sua fonte principal é o aglomerado de madeira, como o MDF, mas também é utilizado como componente de colas, adesivos, de algumas tintas e de produtos de revestimento. O próximo, por favor. Os óxidos de azoto, suas principais fontes são externas, produzidas a partir dos processos de combustão. Muito da produção interior irá depender da filtragem do ar externo para o interior dos edifícios. Na atmosfera, o dióxido de azoto pode facilmente oxidar em sua forma ácida, o ácido nítrico. Tanto o dióxido de azoto como o ácido nítrico causam fatiga em corantes e contribuem para a deterioração do papel de couro vegetal curtido. O efeito mais conhecido da ação do dióxido de azoto como poluente interior é a degradação de filmes à base de nitrato de celulose, sendo que os filmes, por eles mesmos, podem ser fontes de dióxido de azoto, assim como de outros gases de óxido de azoto. O sulfureto de hidrogênio é um gás com um odor característico de ovo podre. É um poluente considerado importante pela sua capacidade de escurecer a prata e o cobre. É também conhecido por escurecer pigmentos de branco de chumbo em pinturas. Suas principais fontes antropogênicas são as indústrias de polpa de papel e de petróleo. Dentro de edifícios foram encontrados níveis elevados em ambientes com muitas pessoas. Próximo, por favor. O dióxido de enxofre é um poluente primário. Suas fontes externas principais são os combustíveis, incluindo o carvão, petróleo, óleo e o gás natural. Adicionalmente, o dióxido de enxofre é produzido através da indústria de polpa e papel, vulcanização da borracha, espécimes geológicas contendo enxofre e materiais proteicos dentro de compartimentos fechados. Afeta materiais à base de carbonato de cálcio, como calcário, mármore, afrescos e arenito. Pode fragilizar materiais à base de celulose, como os papéis, vinho e algodão. Danificar materiais proteicos, como a seda, o couro, o pergaminho, o lã, e corantes, polímeros, sintéticos e metais. O ozono é um poluente secundário, sem fonte emissora direta, que se forma na troposfera por meio de reações fotoquímicas, nas quais a radiação solar interage com outros poluentes, como os óxidos de azoto e os compostos orgânicos poláteis. É um oxidante extremamente poderoso e, por isso, muito reativo, que tende a danificar os materiais orgânicos que fazem parte de um acervo. O material particulado, normalmente, eles são divididos em dois grupos, de acordo com o seu tamanho. As partículas finas, PM2.5, que possuem um diâmetro aerodinâmico igual ou menor a 2,5 micrômetros. E as partículas grossas, PM10, que possuem um diâmetro aerodinâmico entre 2,5 e 10 micrômetros. Partículas provenientes de materiais de construção, como o concreto, podem acelerar a deterioração de materiais que compõem objetos de museus. Uma vez depositado na superfície, partículas de compostos químicos, com frequência ácida por natureza, possuem o potencial de reagir com os materiais dos objetos. Partículas grandes são abrasivas e podem arranhar metais folhidos ou vernizes. Também podem danificar materiais orgânicos, como papéis e têxteis, por abrasão mecânica. O próximo, por favor. Bom, aqui eu vou citar alguns exemplos de danos causados por poluentes. O próximo. Em 1899, uma publicação do britânico Loftus George Byerne, em que acredita-se ser o primeiro relato de deterioração por poluentes, ele descreve a corrosão visível em conchas que estavam dentro de armários de madeira, mas não foi capaz, na época, de fazer a conexão da deterioração com as condições de armazenamento. E, erroneamente, ele referiu-se como doença, acreditando ser uma bactéria a causa do problema. Hoje, sabe-se que, na verdade, o que ocorreu foi uma reação química entre o ácido acético ou o ácido fórmico proveniente da madeira dos armários e o carbonato de cálcio, um dos principais componentes das conchas marinhas, produzindo um sal que cristalizou na superfície da concha, o acetato de cálcio ou formiato de cálcio. O próximo, por favor. A síndrome do vinagre é uma decomposição química lenta comum aos plásticos de acetato de celulose, que pode levar à perda de uma coleção de filmes. Neste caso, o ácido acético, produto da degradação do acetato, é libertado no ambiente, podendo causar danos a outros objetos próximos, principalmente aqueles mais suscetíveis ao ácido acético. É caracterizada pelo forte cheiro de vinagre devido à libertação do ácido acético. É responsável pela fragilização e encolhimento do acetato de celulose. Fatores como calor, a umidade e a acidez são considerados importantes agravantes nesse processo de degradação. O próximo, por favor. Experimentos feitos com a prata e o sulfureto de hidrogênio. Quando a prata é exposta a gases contendo enxofre, fica manchada e escurecida. O ovo cozido, aqui como exemplo, é a fonte de sulfureto de hidrogênio, que causa o escurecimento da prata em poucos minutos. Aqui, as duas colheres de prata foram limpas, exatamente da mesma forma. E uma delas foi exposta a um ambiente com elevada concentração de sulfureto de hidrogênio. No caso, o ovo cozido, como fonte. As fotos foram tiradas antes e com 15 e 30 minutos de exposição. O próximo, por favor. Em 2001, com a reestruturação do MASP, muitas modificações foram realizadas nas áreas expositivas do museu, incluindo a troca de piso emborrachado por um outro teoricamente idêntico. Em menos de um ano após a reestruturação do prédio, foram detectadas pequenas manchas cinzas nas esculturas em bronze, de Degas, Renoir, Rodin e Lipschitz, que estavam em exposição no grande salão expositivo do segundo andar. Muitas investigações foram realizadas, até constatar que o problema havia ocorrido por uma série de fatores. O piso emborrachado, apesar de aparentemente semelhante ao antigo, estava a passar por um sistema chamado de vulcanização da borracha, e que havia a libertação de compostos de enxofre. Algumas esculturas se encontravam expostas dentro de vitrines. Contudo, as vitrines projetadas pela arquiteta Lina Bobardi, elas não eram completamente fechadas, e suas placas de vidro se estendiam até o piso, fazendo com que o microclima de dentro da vitrine mantivesse contato com este piso, a base e as esculturas. O sistema de ar-condicionado instalado à época, apesar de possuir filtros moleculares, ou seja, os filtros de gases de poluentes gasosos, da purafil, somente filtrava o ar externo, enquanto o ar de retorno, que circulava inúmeras vezes dentro do ambiente expositivo, ele só passava pelo filtro de partículas. Este sistema permitia que os poluentes gerados internamente tivessem uma concentração crescente. Este trabalho de investigação foi apresentado em 2013 no Congresso Internacional de Conservação de Esculturas Modernas e Contemporâneas do MAC, da USP, que tem o site aí, e se encontra também, e posteriormente ele foi apresentado em um congresso internacional em Turim. O próximo, por favor. O caso do Rijksmuseum em Amsterdã. Várias centenas de vitrines novas de diferentes fornecedores foram instaladas no Rijksmuseum após a sua renovação em 2013. Mais uma vez, a questão de renovação dos prédios, dos edifícios de museus. Quatro meses após a sua instalação, cristais brancos foram observados em 180 vitrines construídas pela Gopium. A Gopium, para quem não conhece, é uma empresa italiana internacionalmente conhecida pela excelência em construção de vitrines especiais para museus, como exemplo, a vitrine da Mona Lisa do Louvre. Os cristais foram observados na superfície dos vidros, nos silicones de vedação e nas vedações adesivas estruturais pretas. Além disso, 473 objetos, entre 1.438 postos nas vitrines afetadas, foram encobertos por uma fina camada esbranquiçada destes depósitos. Foram afetadas esculturas de bronze, molduras de madeira, imobiliários, painéis folhados, policromados, objetos contendo pele de tartaruga, objetos de metal encerado e couro, escultura em terracota, pintura em painel com têmpera e pintura a óleo sobre cobre. Foram observados cinco tipos de depósitos cristalinos quimicamente diferentes, no total de 180 vitrines. Todos os cristais foram identificados como sais de piperidino, resultado de uma reação ácido-base, onde participa o TMPol e diferentes ácidos carpoxíricos, sendo que os compostos emitidos pelo adesivo Terostat 9220, utilizado para promover a adesão dos vidros à estrutura metálica das caixas e por materiais de construção e produtos usados nas próprias peças, nomeadamente as juntas de silicone curadas com peróxido. Painéis GMTF, adesivo curado por radiação ultravioleta, produtos contendo cero de abeira e um produto ácido utilizado na conservação, mas que não foi identificado à época. É importante destacar que, até o momento, o TMPol não era considerado um composto poluente em ambiente museológico. E, assim como ele, possivelmente outros outros serão identificados e classificados como tal nos próximos anos. Problemas semelhantes também foi relatado pelo Constitório de Miozinha em Viena e no Museum of Fine Arts de Boston, ambos com as vitrines da cópia. O próximo, por favor. O caso do Mauritshaus em Den Haag, na Holanda, depósitos esbranquiçados foram observados no interior do vidro de uma vitrine microclimática, poucos meses após a instalação no Mauritshaus em Den Haag. Os depósitos correspondiam às áreas negras e marrons escuras avermelhadas da pintura. Análise com espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier e espectroscopia por dispersão de raio-x identificaram que os depósitos consistiam de sabões de sódio, provavelmente na forma de palmiato e estearato de sódio. Adicionalmente, monitorizações das condições climáticas na galeria foram conduzidas e mostraram que as flutuações térmicas naquela parede chegavam a 31 graus Celsius com variações de umidade relativa entre 31% e 80%. Impressionante, né? Bom, foi considerada a hipótese de que a alta temperatura da parede havia sido transmitida para dentro da vitrine caixa microclimática, causando a evaporação de ácidos graxos livres da pintura. A formação de sabões de sódio no vidro foi considerada como sendo uma reação subsequente do depósito de ácidos graxos com o sódio do vidro, formando sabões de sódio. Próximo, por favor. Este outro exemplo, ele é um pôster apresentado no encontro do Indoor Air Quality em 2016, que relata o escurecimento do pigmento branco de chumbo na coleção de desenhos do State Museum, em Copenhagen, na Dinamarca. Metade da coleção de papéis com branco de chumbo foi afetada e da coleção de fotografias e gravuras da Royal Library, no total 200 casos. O problema foi atribuído a níveis elevados do fufureto de hidrogênio. Isso na reserva, na galeria, na sala de leitura da biblioteca, e adicionado à combinação de materiais de arquivo de baixa qualidade à infiltração do ar externo, que estava entre 0,2 e 0,8 ppb de fufureto de hidrogênio. E esse ar sem a filtragem. Em alguns locais, a presença, também foi atribuída a presença de muitas pessoas. Próximo, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os valores limite de poluentes voláteis. Próximo, por favor. A Organização Mundial da Saúde é quem fornece diretrizes mundiais sobre os valores limite de poluentes visando a saúde humana. Desde 1987, que a OMS publica, periodicamente, diretrizes mundiais e regionais sobre a qualidade do ar. Essas diretrizes têm o objetivo de orientar os países e regiões a estabelecerem suas próprias metas para a redução dos poluentes no ar e melhorar a saúde da população. Essas diretrizes foram traçadas em 2005 e atualizadas em 2021, com metas provisórias e metas finais a serem cumpridas. No Brasil, o CONAMA se baseia nas diretrizes da OMS. Próximo, por favor. Para a qualidade do ar interior em acervos, existem valores estipulados na publicação referência da Astray, que é The American Society of Heat Refrigerating and Air Conditioning Engineers, onde no capítulo 23 é dedicado aos museus, bibliotecas e arquivos. Esses dados são adaptados à publicação do GERD Concedência e Estuta, da CECILI, onde constam os principais poluentes e seus valores limite. Vale observar que as concentrações estão estipuladas em PBB, partes por bilhão, e são diferenciadas de um mesmo composto para os materiais suscetíveis, acervo em geral, concentrações consideradas elevadas e extremamente elevadas. O próximo, por favor. Além dessas referências, também constam na Astray os valores recomendados pelo Canidia Concedência um estudo que se baseia em conceitos prévios utilizados em farmacologia e toxicologia. A abordagem foi escolhida para determinar a reação entre dose e resposta da concentração dos poluentes no ar e o efeito nos objetos. O LOAED é a dose cumulativa, ou seja, a concentração mais baixa até que um dano seja observado em função do tempo. O LOAED é o resultado do LOEL, que é a menor dose, onde se observa um efeito adverso, vezes o tempo. De um modo geral, o LOAED é de uma coleção de múltiplos materiais, com exceção daqueles já reconhecidos como suscetíveis a determinados poluentes. Ela é calculada assumindo uma umidade relativa média entre 50% e 60% e temperatura entre 20 e 30 graus Celsius. Considera-se, é só um adendo, considera-se materiais suscetíveis, o chumbo, a prata, a borracha natural vulcanizada, o poliuretano, o acetato de celulose, o nitrato de celulose, alguns corantes, objetos de difícil limpeza e objetos contaminados por sais. O próximo, por favor. Estratégias de controle e estratégias de mitigação. Como estratégia de controle, TETRO sugere como medidas para prevenir os efeitos adversos de poluentes no ar, evitar, bloquear, diluir, filtrar ou absorver. Evitar as fontes internas sempre que possível, controlar o número de visitantes nos espaços expositivos, lembrar que exposições com muitos visitantes e ventilação inadequada elevam o nível de poluentes, como a amônia, o sulfureto de hidrogênio, os sustidades, pode elevar a quantidade de vapor de água e os níveis de temperatura. Evitar produtos que possam ser fontes de poluentes, exemplo, tintas alquíticas, ou a óleo, verniz, escarpete de lã, produtos de madeira sem camadas de revestimento, assim como seus subprodutos, com cola de ureia formaldeído. Lembrar que os cheiros são quase sempre um sinal de que algo não vai bem. Bloquear a infiltração dos poluentes no edifício muitas vezes pode ser feito através de filtros no sistema de ar-condicionado. Os sistemas de ar-condicionado normalmente possuem filtros de partículas. É importante saber se há também filtros de gases, se filtram só o ar externo ou também o ar de retorno. Algumas instituições só possuem ventilação natural. Alguns meios podem ser encontrados para bloquear, diluir ou filtrar o ar. Se não no edifício todo e em vólucos ou vitrines construídos para os materiais mais suscetíveis. Reduzir reações. Controlar os níveis de umidade relativa e temperatura, radiação visível, ultravioleta e infravermelho são fatores importantes na redução de reações químicas no ambiente. Reduzir o tempo de exposição. Expor os objetos o mínimo possível aos poluentes. No restante do tempo, o objeto deverá ser acondicionado em lugar livre de poluentes danosos. Diluir, filtrar, absorver, quando a estratégia de evitar e bloquear os poluentes não for possível, deve-se procurar alternativas para diluir, filtrar ou absorver os poluentes. A diluição pode ser feita com um aumento da taxa de circulação de ar. A alternativa de utilização de uma vitrine vedada contribui para evitar a entrada de poluentes no espaço, mas só será aconselhada se não houver poluentes em seu interior, provenientes dos materiais de construção da vitrine ou mesmo das próprias obras. A remoção de poluentes de dentro das vitrines pode ser feita com o sílio de materiais absorvedores. Próximo, por favor. A disforção e a absorção. Só um adendo sobre o conceito da disforção e da disforção. A absorção é uma transferência de massa de fase gasosa para uma fase líquida. O processo consiste na transferência de um componente, o absorbato, presente em fase gasosa para um líquido, o absorvente. Já a disforção é um processo que envolve um ou mais poluentes gasosos e se desenvolve pela aderência dos mesmos na superfície de um sólido. As moléculas de gás removidas denominam-se adsorbato e o sólido que o retém é chamado de adsorbente. No presente contexto a gente vai trabalhar muito mais com os adsorventes que são materiais porosos responsáveis por reter os gases poluentes. O carvão ativado é um material de alta porosidade e uma grande superfície interna por isso essa característica dele de adsorção rápida das moléculas quando seus poros ficam cheios há a possibilidade de reativar com um aquecimento de 650 graus Celsius. Existem vários tipos de carvão ativado no mercado inclusive o carvão ativado em tecido. Ele tem se mostrado muito eficiente para gases poluentes para a disorção de gases poluentes inclusive em vitrines. As eólitas que são aluminos silicatos cristalinos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos de rosa estruturados em redes cristalinas tridimensionais rígidas. Elas podem ser naturais ou sintéticas e possuem uma estrutura microporosa que permite que as moléculas sejam filtradas de acordo com seu tamanho. Elas também têm se mostrado eficazes na disorção de gases poluentes em ambientes museológicos uma observação de um artigo da Chachua que apesar de ela ser muito eficiente na disorção do ácido acético ela alertou que apesar de serem eficazes na redução desse ácido no interior de vitrine com acetato de celulose elas simultaneamente capturam plastificantes foláteis elevando o risco de contração e deterioração do polímero. Esse caso foi relatado especificamente da zeólita tipo 4A. A sílica gel que é um tipo amorfo de dióxido de silício que apresenta estrutura muito porosa é um material de secante tradicionalmente conhecido nos museus bibliotecas e arquivos pelo seu elevado potencial de desumidificação. Estudos mais recentes vêm explorando o potencial de materiais de sílica na absorção dos coves devido a sua característica porosa mas são diferentes das sílicas comercialmente encontradas. conhecidas como peneiras moleculares mesoporosos materiais de sílica MCM41 que absorve o dióxido de enxofre e MCM48 que absorve o dióxido de carbono e supureto de hidrogênio vem sendo usados como dissolvedores de gases foláteis. A grande vantagem é que podem ser regeneradas a temperatura de 60 graus Celsius. A próxima monitorização e medição dos gases A monitorização dos gases poluentes em ambientes de acervo é considerada uma importante estratégia para a conservação preventiva. Sem dados prévios que qualifiquem ou quantifiquem os poluentes em ambientes interiores os próprios objetos do acervo irão funcionar como dosímetros e definitivamente não é o que queremos. Apesar da monitorização ser vista como uma prática dispendiosa além de envolver conhecimentos específicos e muitas vezes necessitar de suporte laboratorial e profissionais especializados muitos dosímetros foram desenvolvidos de forma a fornecer uma resposta rápida e visual sem necessitar de apoio externo e costumam ter custo baixo. Apesar de não serem capazes muitas vezes de identificar ou quantificar o composto são sinalizadores de que algo não vai bem e daí serem um ponto de partida para maiores investigações. A próxima, por favor. As AD strips que são os detectores de acidez foram desenvolvidos pelo IMEI de Permanente Instituto em Roche com o objetivo de detectar e medir a severidade da síndrome do vinagre. Atualmente são também usadas como indicadores de degradação ativa de objetos de acetato de celulose ou como uma opção econômica para monitorizar poluentes ácidos no interior de museus ou reservas técnicas. O reagente ativo das tiras é o indicador ácido base verde de bromocresol que muda do azul a verde e por fim ao amarelo. Este indicador fornece informação aproximada sobre o pH em particular em meio ácido sem que seja possível identificar o próprio ácido. Por ser sensível à luz as ad-strips devem ser expostas em local escuro. Constitui uma forma de avaliação barata e rápida. É feita em cerca de 24 horas e é fácil de usar. Só para vocês terem uma noção um pacote com 250 fitas das ad-strips no e-mail de permanência instituto custa 60 dólares e na Europa as fitas da Duncan que são muito similares às da IMAGE permanência instituto elas custam também um pacote de 250 fitas vai custar 30 euros. O Stephen Hackney conservador aposentado da Tate-Britain ele defende o uso das ad-strips de um modo geral para a detecção de poluentes voláteis ácidos em ambientes de acervo. Em um artigo de 2016 ele diz que as ad-strips podem identificar a presença de voláteis ácidos que as indicações de concentrações dos valores ácidos podem ser gravadas e salvas. Ele usou um espectrofotômetro de reflectância manual da minuta que é possível explorar as condições em locais fechados como caixas ou vitrines e que adicionalmente ainda auxilia na identificação de possíveis fontes de poluentes. O próximo por favor. O Ode-Teste é um teste de corrosão acelerada introduzida em 1970 pelo British Museum. Seu idealizador o André Ode foi quem deu o nome ao teste. É uma ferramenta valiosa para a comunidade museológica porque além de pouco dispendioso pode ser facilmente utilizado por profissionais de museus sem outra formação técnica específica considerando que a sua interpretação é feita através de uma avaliação visual. Há desvantagem de respeito ao tempo necessário para a obtenção dos resultados que é de aproximadamente as placas de metal são introduzidas no recipiente de vidro selado juntamente com uma amostra do material a ser testado e mantidos com umidade relativa elevada entre 95% e 100%. A temperatura é de aproximadamente 100 graus Celsius durante 28 dias. Atualmente algumas instituições desenvolveram seus próprios protocolos de preparação do Ode-Teste com algumas variantes como a dimensão e o modo de preparação das placas de metal o tamanho o peso das amostras a existência ou não do contato direto dos metais com as amostras a forma de interpretar os resultados entre outras A nível de exemplo o gráfico ao lado ele mostra o número de vezes que o British Museum fez ou preparou um Ode-Teste ao longo de 40 anos onde todos os materiais novos introduzidos em ambientes do acervo eram testados impressionante Na página do AIC Week Concervation é possível visualizar protocolos de como determinadas instituições é o próximo por favor do Ode-Teste Isso Na página do AIC Week Concervation é possível visualizar protocolos de como determinadas instituições preparam o Ode-Teste Apesar de algumas instituições disponibilizarem suas bases de dados com os resultados testes executados Vale sempre lembrar que por vezes um material com o mesmo nome em um determinado país pode não ter as mesmas características de um material com o mesmo nome no seu país Exemplo disso é o MDF que tem em sua composição teores diversos de forma aldeído e que cumpre a legislação do país em que foi produzido O próximo por favor Os cupons de metal se baseiam no mesmo princípio do Ode-Teste podem ser analisados visualmente ou através de técnicas analíticas como a microscopia eletrônica de barredura a difração de raio-x a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x a espectroscopia Raman ou mesmo a medição de couro ou a medição do ganho de peso Neste caso da fotografia as placas de cobre chumbo e prata foram expostas no ambiente expositivo do MASP em 2007 com uma inclinação de 45 graus em dois fotos que foram retirados e analisados em tempos diferentes A Virginia Costa investigadora e professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que foi quem me auxiliou nesses experimentos ela desenvolveu vários experimentos de instituições nacionais e internacionais com as placas metálicas e é uma grande conhecedora da metodologia Ainda baseado nos princípios dos metais como sensores a Purafil desenvolveu o Corrosion Classification Cubons Na verdade são superfícies metálicas muito finas uma de cobre e uma de prata e as análises são realizadas nos laboratórios da própria Purafil As placas são expostas durante 30 dias A classificação se dá de acordo com a espessura do metal medida em angstroms conforme mostra aí na tabela O próximo por favor Alguns meios de medição com dispositivos de amostragem passiva Existem métodos passivos e ativos Os métodos passivos ativos costumam ser mais onerosos Em geral requerem uma bomba para aspirar o ar para dentro de um determinado dispositivo Costumam ter uma dimensão maior que os dispositivos passivos Desfavorecendo seu uso em museus bibliotecas e arquivos Os dispositivos de amostragem passiva tendem a ter características mais favoráveis para os usos em ambientes com acervos como a funcionalidade a dimensão custo e disponibilidade comercial Aqui eu vou colocar eu coloquei alguns métodos que eu particularmente já usei O Omex100 da SKC que é esse verdinho e preto no lado direito superior ele é um amostrador passivo para formaldeído é capaz de registrar o mínimo de 0,2 ppb em uma exposição de 7 dias possui um tamanho reduzido o que facilita sua medição em áreas expositivas Seu formato foi desenvolvido para avaliar a exposição de um funcionário ao formaldeído em seu local de trabalho Um lote com 10 dispositivos aqui na Europa custa aproximadamente 220 euros 10 dispositivos Só que esses dispositivos eles precisam ser enviados e analisados no laboratório Aqui eu cheguei a pagar essas análises 32 euros por análise Isso eu estou falando para vocês terem um pouco de ideia dos custos O Tenax-TA que são esses dois tubos metálicos também na figura da direita ele é um tubo adsorvente para medição de um vasto grupo de compostos orgânicos voláteis A recolha da amostra ela é realizada com tubos de aço com o enchimento do absorvedor Tenax-TA Na hora de expor a vedação de um dos lados é retirada e o dispositivo é exposto durante uma semana Por segurança é ideal que dois dispositivos sejam colocados ao mesmo tempo no mesmo local além do branco evitando assim perda de dados No final a vedação é recolocada e o dispositivo é enviado para um laboratório onde as análises são realizadas os coves são analisados por cromatografia gasosa e a qualificação e quantificação é realizada com o auxílio de um detector seletivo de massa Essas fotos fazem parte do estudo de casos que eu realizei aqui nos museus portugueses O próximo por favor Amostradores de difusão passiva para ácidos orgânicos da IVL A IVL é uma empresa sueca que fornece e analisa alguns dispositivos de amostragem de poluentes gasosos Este é um amostrador específico para ácidos orgânicos de óxido de enxofre ácido clorídrico ácido fórmico e ácido acético Ele é capaz de detectar quantidades mínimas de microgramas por metro cúbico Tem um formato bastante favorável para áreas em exposição Outros dispositivos semelhantes destinados à detecção de outros poluentes gasosos são produzidos e fornecidos pela mesma empresa O próximo por favor A microextração em fase sólida ou SDME acoplada à detecção do GCMS é uma técnica analítica que permite a detecção e quantificação de uma ampla variedade de cortes O dispositivo SPME que é esse que vocês veem na figura da esquerda ele inclui uma agulha essa agulha que está injetada nesse frasco nesse vial cuja ponta é posicionada cuja ponta é posicionada uma fibra coberta com polímera um sólido adsorbente que extrai os analitos voláteis da amostra acolhida por absorção ou absorção e que é depois introduzida no GCMS para a desorção à temperatura elevada e análise essa técnica normalmente é utilizada com uma amostra e um vial mas tem sido utilizada na análise qualitativa e quantitativa de coves e microclimas de museus com resultados bastante satisfatórios apresentando grande facilidade de execução do ponto de vista laboratorial alguns estudos recentes mostraram a eficácia do método em substituição do ódio e teste ao analisar materiais selecionados para serem utilizados em exposições e reservas os materiais em estudo são inseridos em frascos fechados e a amostra extraída por SPME é posteriormente analisada em GCMS aqui eu tenho casos de duas fibras diferentes uma o CAR-PDMS e a outra com DVB CAR-PDMS para o SPME mostraram ser adequadas para análise de ácido acético e ácido fômico e de compostos voláteis provenientes da degradação de polímeros em museus respectivamente um artigo de Lorraine Gibson de experimentos realizados em oito bibliotecas nacionais britânicas e arquivos mostrou o uso da técnica de SPME como uma ferramenta para a detecção da degradação da celulose através da identificação de concentrações elevadas de determinados corpos como ácido acético porforal o etil toloeno o trimetil benzeno decano e a cânfora o avanilino e o benzaldeído que tem conexão com a degradação da lignina neste outro experimento da foto ao meio em uma publicação de 2017 da Cecília Bembe e do Martígia Stirlick eles fazem uma conexão bastante interessante do cheiro do patrimônio com os coves detectados pela técnica do SPME essa foto central é da catedral de São Paulo em Londres o próximo por favor o datalong é de partículas aí a gente tem um dust track que pode medir tanto a massa quanto a fração do tamanho ao mesmo tempo e fornece uma amostra gravimétrica pode ser operado por bateria ou ligado à rede elétrica mas a sua bateria pelo menos nesse caso específico ela não chega a alcançar 24 horas então ele é desfavorável para o uso dentro de vitrines é um equipamento robusto em alguns casos pode ser alugado não precisa ser comprado pode fornecer dados significativos por exemplo horários de maior incidência de partículas sendo um datalog existem vários outros tipos de dispositivos no mercado o importante desde o início saber o que pretende medir e por que medir os dispositivos e as análises podem ser dispendiosos e a interpretação dos resultados das análises podem ser complexas enfim o próximo por favor vou falar agora bem brevemente de algumas questões dos inquéritos que eu enviei que foi com o objetivo de melhor entender a realidade dos museus em Portugal e no Brasil esses inquéritos eles foram distribuídos durante o projeto de investigação do doutoramento o próximo por favor a considerar que a detecção de gases ácidos por meio dos dosímetros AD-strip seja uma metodologia simples de baixo custo e que constem inúmeras publicações a nível internacional assim como o ódio teste que também é considerado uma alternativa possível de ser realizada em instituições sem suporte laboratorial ou de cientistas eu resolvi utilizar essas duas questões como dosímetro da familiaridade dos respondentes sobre as metodologias de monitorização de poluentes essa pergunta ela foi realizada na primeira sessão do webinar da rede temática com a MBA que eu apresentei em um total de 42 respondentes 59% nunca tinham ouvido falar no AD-strips nem o ódio teste e ainda houve os que já tinham ouvido falar mas que não sabiam para que servia ou como funcionava o próximo por favor ainda uma em um outro inquérito mostrou que entre os parâmetros de temperatura umidade relativa luz e fluorescência de ultravioleta os poluentes são os menos medidos e ainda que as medições não são feitas em grande parte por falta de conhecimento falta de recursos financeiros seguido pela falta de recursos humanos em um total de 33 respondentes 25 responderam que suas instituições nunca haviam realizado medições de poluentes em um total de 28 onde as respostas podiam ser múltiplas 10 afirmaram não efetuar medições por falta de conhecimento 10 por falta de recursos financeiros 8 por falta de recursos humanos e 2 responderam que não havia necessidade o próximo por favor bom se as medições não são realizadas atribuição de danos aos poluentes também tende a ficar comprometida conforme mostra o gráfico proveniente do mesmo inquérito a próxima por favor outra questão que considerei pertinente foi sobre os valores limite de poluentes a questão era se havia algum limite máximo tolerado de poluentes na instituição em que trabalha entre 33 respondentes 24 responderam que não o que significa que 72,7% dos respondentes ou das instituições dos respondentes não utilizam valores limite o próximo por favor esse já vai ser o último tópico é sobre a rede temática sobre a qualidade do ar interior em museus, bibliotecas e arquivos que durante esse projeto de investigação foi observado uma carência na literatura cujo tema sobre poluentes voláteis e microclimas de museus bibliotecas e arquivos fosse abordado de forma ampla e completa nomeadamente em publicações na língua portuguesa e ou materiais publicados por brasileiros e portugueses em comparação com o número significativo e relevante de publicações provenientes de locais como o Reino Unido Canadá Dinamarca Estados Unidos Noruega Alemanha e outros países ainda adicionalmente através de visitas técnicas aos museus Calúcio Gubem que é a fundação de Serraldes e estudos de casos realizados em museus portugueses também como a coleção Berá do Museu Nacional Fora dos Reis aqui no Porto além do conhecimento prévio que eu já tinha da realidade dos museus brasileiros trabalhando 18 anos no MASP e interagindo com outras instituições brasileiras adicionados aos resultados dos inquéritos distribuídos no início do programa de investigação tudo isso levaram a indicar uma escassez de informação sobre o tema de poluentes voláteis em instituições luso-brasileiras que abrigam acervos em seus edifícios a criação da rede temática luso-brasileira sobre qualidade do área interior em museus bibliotecas e arquivos ela nasce com o objetivo principal de compartilhar o conhecimento entre os investigadores e os profissionais de museus bibliotecas e arquivos mas também de criar vínculos promover debates estimular patrocínios em projetos luso-brasileiros incentivar publicações na língua portuguesa e formar mesmo uma rede de conhecimento e suporte essa rede ela foi fundada em agosto de 2021 e até agosto de 2022 foram realizados 12 webinars além de contar com o apoio de 18 parceiros institucionais 18 membros individuais e um público total de 344 participantes dos webinars ao longo de um ano a rede temática com a MBA ela conta com o apoio do ICOM PT o ICOM BR o IBRAN apoio online a Bé entre outros museus bibliotecas luso-brasileiros bom eu acho eu acho que é isso e deixo só uma mensagenzinha aí final e depois disso eu acho que ainda tem algumas referências de bibliografia de sites se quiser passar para quem depois quiser consultar ou ter de referência eu sei que é muita informação espero que tenha sido válida essa informação passada eu acho que é isso muito obrigada àqueles que ouviram ótima palestra Karen muito obrigado muito interessante imagino que realmente foi uma massa de dados assim de respeito eu diria mas que no meu caso por exemplo que trabalho num museu e eu acho que para todas as pessoas que trabalham em lugares relacionados a acervos são informações muito úteis né apesar de que assim difíceis de colocar em prática na situação dos museus brasileiros bibliotecas e arquivos onde os recursos são cada vez mais escassos né a área de cultura no Brasil vem sendo submetida a uma escassez de recursos muito grande né enfim eu sei que esses equipamentos e esses materiais são caros né inclusive as formas de filtração de gases particulados também são elevados de valor enfim e a gente fica assim nossa que interessante seria tão bom se eu pudesse colocar pelo menos na área de guarda mas enfim é mas Marcos é por isso que eu falo que a grande ferramenta que a gente tem que a gente dispõe é o conhecimento essa é gratuita verdade entendeu então por exemplo se você já sabe a questão das fontes de poluentes já na verdade é meio caminho andado já o O de Teste ele é bem antigo né assim é bem antigo e pode fazer é possível fazer de uma forma digamos assim mais barata né sim eu mesmo eu já fiz aqui no laboratório pequeno laboratório que nós temos e é um teste efetivo né eu me lembro que quando eu estava mais de 20 anos quando eu estava fazendo minha tese de doutorado numa determinada parte da tese nós estávamos fazendo avaliação interna e externa das condições ambientais dentro da reserva visitável e no externo né na parte externa do edifício e assim termos de umidade relativa de temperatura UV luz visível não havia problema e eu quis fazer uma medição de gases nas áreas internas naquela época lá final dos anos 90 eu não encontrei um laboratório que fizesse as medições nos níveis tão baixos que são encontrados em ambientes internos de museus não havia tecnologia ainda implantada método implantado nos laboratórios de pesquisa brasileiros e eu procurei um bocado e fiquei surpresíssimo que não houvesse isso é claro que agora existe tranquilamente e esse esse na verdade também é um grande objetivo desses projetos europeus mais recentes que são projetos assim que finalizaram agora em 2022 e eles tentam abordar essa questão dos museus que tem menos condição são os museus menores né agora daí para se esses dispositivos ou se essa metodologia chega no Brasil de modo acessível aí já é outra história também né com certeza verdade há uma pergunta aqui Karen do Antônio Carlos Oliveira que existe se existe uma rede de dados unificada sobre poluição externa na Europa sobre poluição externa uma rede de dados o que ele quer dizer eu sei que tem esses existem esses sites né você na internet você entra no site você consegue ver você tem centrais espalhadas pelo mundo inteiro e você consegue consultar para alguns poluentes básicos esses poluentes que são mais ligados à saúde né mas você você encontra você tem acesso qualquer um tem acesso mas eu imagino que não seja uma rede unificada né isso devem ser é acho que não é bem o que ele está querendo saber eu não sei acho que uma rede unificada não há não mas eu acho que também eu acho que também seria seria mais isso teria muito mais relação talvez com com as pessoas da área de engenharia ambiental de controle de ambiente externo né assim sim sim exatamente mas é por isso que eu estou te falando essas redes elas existem porque existem sensores espalhados pelo mundo inteiro então por exemplo você aí no Rio você pode procurar a central que é mais próxima do Mast por exemplo e daí você consegue ver todos os os dados naquela época que eu fiz a tese de doutorado por acaso e por minha sorte havia uma unidade de medição de gases externa aqui no nosso museu em São Cristóvão estava situada aqui pertinho aqui no campo de São Cristóvão ai que ótimo mas aí eu não tinha como comparar com os internos que não conseguia fazer a medição muito menos a análise enfim mas era uma era uma informação e mesmo assim eles dão assim tipo se o ar está bom se a qualidade do ar está boa ou se não está eles não dão assim a a concentração do poluente exata sim sim é o que o Antônio Carlos está dizendo é que no Brasil é o Conama que é se é que o Conama ainda está funcionando de toda forma fazemos votos que esteja funcionando é lógico o desmonte que está acontecendo na área do meio ambiente aqui no Brasil infelizmente enfim Karen eu acho que foi muito interessante espero que as pessoas tenham aproveitado como eu aproveitei e que o seu a sua essa nossa apresentação aqui essa nossa conversa ela vai estar disponibilizada no YouTube do museu de maneira que aquelas pessoas que não puderam olhar agora podem olhar em outro momento né peraí tem uma aqui uma rápida pergunta meu acervo histórico localiza-se ao lado do aeroporto de Congonhas quais são os principais poluentes com os quais devo me preocupar você não faz mágica né Karen não infelizmente não mas provavelmente são os poluentes os poluentes exteriores mesmo gerados pela combustão né e materiais particulados com certeza com certeza né bem então acho que ficamos por aqui e agradeço a todos que nos acompanharam pela internet e especialmente a você Karen até uma próxima nós teremos no mês que vem nós teremos uma nova palestra que será de Patrícia Regina Chaves DRAC falando sobre sustentabilidade de um museu em função das mudanças climáticas será no dia 20 de outubro próximo e esperamos que vocês possam acompanhar aqui também mais esse episódio do Márcio Colóquia muito obrigado a todos e até a próxima vez eu que agradeço agradeço ao convite obrigado Márcio adeus a todos do Márcio Colóquia e aí o Márcio Colóquia